Olá pessoal, bem-vindo ao mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu quero mostrar para vocês como salvar uma imagem já referenciada no QGIS. É bem simples, você vem aqui no botão do Mapservices, se você não tiver instalado, você vem aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos, vai abrir essa janela, tem que estar conectado à internet, aí você digita aqui MapServices, click MapServices, instala, aí vai aparecer aqui, ou em web, então eu vou clicar nesse botão, Click MapServices, então vou pegar por exemplo o Bing, satélite, aqui vai mostrar o mapa muji, aí aqui eu vou dar um zoom no que eu quero, então no caso aqui eu quero a região de São Paulo, tá, vou pegar aqui o parque, esse parque aqui, tá, ó, o jeito que tá aqui ó, tá na escala 1 para 6 mil, então vou clicar aqui no sistema de coordenadas, eu vou escolher esse figa azul TM23S, colar das planas, vou dar um aplicar, ok, aí aqui do jeito que tá, tá na escala 1 para 5 mil, então eu vou colocar aqui ó, escala 1 para 2 mil, 2.500, então eu quero salvar dessa forma aqui ó, Imaginar o TGT, esse pedaço aqui da vegetação, é bem simples, eu venho aqui em projeto, exportar, importar, exportar, exportar para mapa, mapa para imagem, aí aqui ó, é importante você deixar essa opção aqui ó, anexar informações de referência, que é o arquivo que vai já referenciar a imagem, então aqui eu coloco a escala, a resolução vai interferir no tamanho do pixel, eu coloco a escala, eu vou colocar 5.300 dps, tá, salvar, e aqui você salva o formato da imagem, você pode salvar como TIF, eu vou salvar como JPEG mesmo, tá, JPEG, então eu vou salvar aqui como imagem, underline, aérea, dou um salvar, e aí ele vai, ó, terminou, tá vendo, arquivo novo, projeto novo, descarta, clico aqui no botão de adicionar camada, clico aqui, imagem aérea, tá vendo esse arquivo aqui ó, se eu clicar com o botão direito aqui ó, e abrir, olha só, ele vai mostrar pra mim ó, as colheradas, tá vendo, do arquivo já referenciado, essa daqui é a resolução espacial, então essa imagem ela tá com 20cm de resolução espacial, imagem aérea, adicionar, pronto, vai aparecer esse ponto de interrogação, que ele vai falar o seguinte, ele não entende, a imagem não tem datum, só que, é por causa do formato da imagem, que é o formato JPEG, não permite, tá, só o geotiff, mas tudo bem, o importante é aqui ó, 20cm, ó, se a gente clicar aqui no botão, um pra um, ele vai mostrar o tamanho original da imagem, tá, aqui não esquece de colocar, coordenado Tm, tá, e aqui ó, se você colocar um pra um, ele vai colocar na escala, um pra mim, tá, então, é uma forma bem simples de trabalhar com a imagem de referenciar, tá bom, então é isso, um abraço e até a próxima.